Ei, você quer ser policial militar do estado do Rio de Janeiro? Então saiba o que é preciso. Bom, primeiramente você vai precisar ter a idade mínima de 18 anos, assim como acontece em todos os concursos públicos, e a idade máxima de 32 anos. Você também vai precisar ter nível médio completo. Se você for do sexo masculino, você precisa ter no mínimo 1,65m de altura. Se você for do sexo feminino, você precisa ter pelo menos 1,60m de altura. E também você precisa ter CNH na categoria B para dirigir carro. E se você gostou dessas informações, deixe um like e também inscreva-se aqui para você não perder os próximos conteúdos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho